Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos para as notícias. Muitas vezes nos perguntamos por que um jogo custa tão caro, né? No Brasil tem jogos de R$ 250, R$ 280, R$ 300, R$ 350, R$ 200 e a gente fala por que esse negócio é tão caro, se é só negócio digital. Hoje finalmente, dia 29, hoje mesmo agora, acabou de sair na verdade, né? Dia 29 de setembro de 2020, foi revelado quantas pessoas participaram na produção do desenvolvimento de The Last of Us Parte 2. E simplesmente o número é nada mais, nada menos do que 2.332 pessoas foram listadas na produção. Sendo que desses, 2.169 são desenvolvedores. Cara, 2.169 desenvolvedores e 163 apareceram em agradecimentos. Cara, é muita gente, imagina você trabalhar com 2.169 pessoas envolvidas trabalhando simultaneamente. Só para vocês terem uma ideia, para produzir The Last of Us Parte 2, além da própria Naughty Dog, ela contou com mais 5 estúdios dos Estados Unidos, 5 da China, 2 da Malásia, 1 de Taiwan e 1 da Dinamarca, além de outros 4 estúdios multinacionais com sedes ou funcionários, né? Baseados em países como América do Norte, quer dizer, Estados Unidos ou Canadá, Europa e Ásia. Quer dizer, olha quanta gente, quantas agências todas trabalhando e o mais interessante e o mais difícil também. Não só é produzir, mas as pessoas têm que manter um sigilo sobre isso tudo. Olha que loucura, cara, como é que você consegue controlar o negócio desse sigilo, disso tudo, para não vazar cenas, para não vazar detalhes de como é feito. Cara, realmente, é um esforço muito grande, é um esforço écolo que realmente eles têm que ganhar muito dinheiro mesmo. Mas já valeu a pena, porque só nos primeiros 3 dias após o lançamento, The Last of Us Parte 2 vendeu mais de 4 milhões de cópias. É uma boa marca, né? É muito boa. Mas imagina o esforço. Pensa bem, você controlar 2.169 pessoas só para desenvolver, controlar para não abrir a boca, para não tirar foto. Cara, é muito trabalho. Então, realmente, tem que ganhar muito dinheiro mesmo. E aí, o que você achou? Você acha que era simples fazer um jogo? Deixa aqui embaixo seus comentários. Quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, não esquece de comentar aqui o que você achou dessa notícia. Se você gostou, não gostou, se você vai comprar, não vai comprar, se você vai ver, se você não vai ver. É sempre assim, notícias é isso aí mesmo. É para você ficar por dentro do que está acontecendo e decidir. Vou comprar, vou ver, vou jogar. E eu quero saber a sua opinião. Eu sempre troco uma ideia com a galera. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amigos, manda no grupo do WhatsApp. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Eu fui! Eu fui!